Meus amigos, olha só como o tempo está hoje, está vendo? Sinal de muita chuva, tem chovido bastante aqui nesses últimos dias e graças a Deus isso é bom, né? Mas vocês têm que estar preparados para receber essa quantidade de água Caso contrário, vocês vão ter problema aí com as suas hortaliças, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui as minhas plantas e falando sobre isso, por quê? Porque aqui na minha horta, eu já fiz, né? Pode chover o tanto que for, eu não vou ter problema com a chuva justamente porque eu fiz alguns escapes de água, tá? Vocês têm que sempre fazer isso, quando vocês for fazer a sua horta sempre escolha locais onde não fica muita poça de água, tá? Porque você sabe que as plantas, elas, se pegar muita chuva e ficar muito tempo encharcada, elas vão apodrecer a raiz, tá? Então, o ideal é vocês escolherem bem o local aonde vocês vão plantar suas plantas e sempre deixar um escape de água, tá, pessoal? Isso é muito importante Mas hoje nós vamos fazer, pessoal, uma colheita aqui de quiabo e de alface de algumas hortaliças aqui e eu quero convidar você a ficar comigo nesse vídeo que vai ser bem legal, tá? Meus amigos, eu vou colher aqui alguns quiabos, né? Que já está no ponto de colheita já Eu tenho um pouco, eu tenho um pouco pé de quiabo plantado que ainda está começando agora a se desenvolver Aliás, eu tenho bastante, mas ainda tão pequeno, né? E eu vou começar a tirar aqui alguns Eu vou mostrar para vocês o tamanho deles, mais ou menos Isso aqui é tudo orgânico, é tudo natural, de forma simples, tá? A gente aqui não usa nada de química Tá vendo que coisa legal? Olha só Tá vendo? Pronto Vou pegar aqui esse aqui Olha só Quiabinho, tá? Bem gostoso Tem mais aqui, tá vendo? Lá tem mais nascendo, tá vendo? Daqui mais uns dois dias já posso colher mais Eu vou tirar esse daqui também Que já está pronto para ser colhido O quiabo é uma hortaliça, uma planta muito simples de vocês plantarem, pessoal Eu gosto de plantar o quiabo porque ele é muito rústico Ele não exige muito cuidado, tá? Ele pega com maior facilidade Não tem dificuldade nenhuma, tá? É muito legal plantar quiabo Já plantei muito quiabo aqui Depois eu parei E agora eu comecei a plantar de novo Vamos ver se nós achamos mais ali, tá? Aqui desse lado, pessoal Tá vendo aqui? Desse lado de cá já está Eu tenho bastante aqui Quiabinho, tá vendo aí? Olha só o tanto de quiabinho nascendo, tá? Mas eles ainda não estão no ponto de colher Tem uns ali que está até meio grandinho Mas eu vou deixar para colher mais tarde Depois, daqui mais uns quatro dias Mais ou menos Eu tenho certeza que ela vai estar bem legal Para colher, tá vendo? Vamos ver se nós achamos mais alguma coisa Para colher ali Desse lado de cá eu tenho as couve, né? Hoje eu não vou colher couve Talvez eu vou colher mais para Doar para uma amiga minha que pediu ali Mas aqui também tem bastante quiabinho plantado Tá vendo? Olha só esse pezinho aqui que eu plantei essa semana Inclusive nós já gravamos vídeo aí, né? Mostrando para vocês O plantio de quiabo, tá? Que é bem simples e fácil, tá? Agora nós vamos colher ali um giló Que já está... Já colhi bastante, né? Já está quase no ponto final Meus amigos, olha só Quem acabou de chegar a chuva Já começou a chover, tá? Esse tempo, pessoal É um tempinho bem gostoso Eu confesso para vocês que eu adoro Esse tempo de chuva É um tempo muito fresco Um tempo muito bom Aqui na nossa região, gente Ela esquenta demais Vocês não imaginam Tanto como aqui esquenta Aqui é o sul da Bahia E no verão Isso aqui esquenta com força, tá? Então a gente tem que aproveitar Esse tempinho assim, ó Curtir bastante Porque quando o sol vier, meu amigo Pode preparar, né? É só o tomatinho Ela está se desenvolvendo, tá vendo? Essa semana, gente Eu colhi bastante tomate aqui Ficou alguns aqui, tá vendo? Olha só Já está crescendo Já tem uma penca nascendo aqui, tá vendo? Meus amigos, vamos colher rúcula Eu gosto de colher a rúcula As folhas assim Tem gente que arranca o pé, né? A vontade de você arrancar as folhas É que você vai ter mais Você vai colher por mais Por longo tempo, né? Tá vendo? Eu gosto sempre de colher assim as folhas Eu tenho alguns pés de rúcula aqui Eu tenho bastante plantado Rúcula é uma hortaliça muito simples de plantar Muito fácil também Se você quiser uma planta Que tenha um crescimento rápido Essa aqui, ó Rúcula Cresce muito rápido Com 45 dias a 40 dias Você já pode colher ela Que ela é bem legal, tá? Só que ela é muito perseguida por alguns insetos Principalmente lagartas, tá gente? Vocês tem que ter muito cuidado Porque senão As lagartas tomam conta Eu tenho bastante aqui, tá vendo? Olha só Acho que por aqui tá bom Olha só o giló O giló Eu colhi bastante aqui Esses últimos dias, tá? O pé já tá bem Bem pelado, tá vendo? Olha, tá bem pouco Eu vou colher os que tem aqui, né? Tem que tá pequeno ainda Mas tem aqui, tá vendo? Olha só Eu tenho alguns aqui Que eu deixei pra semente, né? E Esse aqui mesmo Eu vou deixar pra semente Vou deixar outro ali pra semente Tá vendo? Eu gosto de deixar assim pra semente, né? Porque Pra não precisar você comprar semente depois, né? Aqui tem mais, tá vendo? Olha Mais um Esse aqui, esse aqui tá grande Olha só o tamanho desse aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui Pronto Tem mais um aqui Legal Meus amigos, hoje eu vou colher essa alfaça aqui Tá vendo? Ela tá plantada dentro desse vaso Eu tinha duas, né? E agora ficou só essa Olha só Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos Uma noção Bem grande, tá vendo? Bem grande mesmo, tá vendo? Essa alface crespa de inverno E ela tá bem legal, tá? Olha só Bem pesada Linda, né? Linda mesmo Olha só Olha só Meus amigos O tanto de almeirão Que eu tenho aqui Tá vendo? Olha só o tanto Legal, né? Olha só Olha só Se inscreva no canal. Essa aqui é a couve tronchuda. Olha só como ela está bonita. Bem legal. Vou colher um pouquinho hoje. Porque ainda tem ali ainda. Essa aqui talvez eu vou doar para uma amiga. Agora meus amigos eu vou colher aqui o agrião do seco. Não sei se vocês conhecem. Mas é uma planta muito simples de plantar. Tem vídeo no canal que eu ensino passo a passo. Se você quiser assistir. Vou deixar o link logo embaixo na descrição do vídeo. Eu tenho bastante aqui. É uma planta que não dá muito trabalho. E ela é bem nutritiva. Bem gostosa. Ela parece um pouquinho com a rúcula. As folhas. Está vendo a mesma coisa. Eu vou colher um molho aqui mais ou menos. Para fazer uma salada ainda hoje. Mas é bem legal para vocês plantarem essa planta. Agora olha só. A salsinha como está linda. Está vendo? Eu vou colher algumas aqui. Vou mostrar para vocês. Olha só gente. A salsinha se desenvolve muito. E desenvolve muito mesmo. E é muito rápido também. É uma planta rústica. Muito simples de plantar. Muito fácil. Não exige muito cuidado. Não precisa você ficar dubando. Essas coisas. Que ela se desenvolve legal. Eu sempre planto salsinha aqui. Coentro, cebolinha. Porque são plantas muito simples e fáceis de plantar. Viu? Olha só. E eu tenho muito aqui. Olha só como é que elas crescem. Chega a despencar as galhas. E aqui eu colho direto. É o ano todo. O ano todinho colhendo. Legal, né? Meus amigos. Ainda tem muita coisa para colher aqui. Mas infelizmente em um vídeo só não dá tempo para a gente gravar e mostrar. A gente tem que sempre ir mostrando com o tempo. Eu vou mostrar para vocês agora o resultado final de tudo isso. Olha só. Olha só gente. Está vendo isso aqui? Tudo isso aqui se eu fosse comprar hoje no mercado. Eu tenho certeza que não estaria barato, tá? Aqui eu tenho salsinha. A salsinha está aqui. Eu tenho aqui a rúcula. Quiabo. Tem também o giló, tá? Aqui eu tenho o almeirão. O almeirão não. O... O agrião do seco, tá vendo? Que vocês estão vendo aqui. Aqui são as couve. Bastante couve, tá? Alface. Alface crespa, né? E aqui o almeirão, tá? Então, são essas coisas que eu colhi hoje aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês por ter assistido. Muito obrigado, galera. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.